Oi gente, começando mais um Relatos. E hoje eu vou contar a história da Beatriz, que contou a sua história lá no Facebook. E eu entrei em contato com ela pra poder ter a permissão pra poder contar a sua história aqui. E ela me permitiu que ela queria contar essa história pra poder ajudar o máximo de pessoas possíveis a não acontecer a mesma coisa. Gente, vou contar a minha história pra vocês não passarem o que eu passei. Eu me juntei muito nova, era menor de idade. Então nosso casamento foi tudo improvisado. Fomos assistir uma missa junto com a família, pois eu não tinha idade para casar. E depois fiz um almoço com cerimônia em casa, meu avô que fez os dizeres da cerimônia que nos casou. Minha filhada foi a da minha. Preste bem atenção nessa informação. Fizemos comidinhas simples porque não tínhamos dinheiro para nada. Eu vivia em ambiente narcisista e queria fugir. Só podia sair de casa casada. Então foi a maneira que fiz imaginando que iria evitar o sofrimento diário. Viemos de famílias muito humildes e comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Nos casamos, ele estava desempregado, mas pensei que iríamos subir na vida juntos. Passamos dificuldade até conseguir um emprego. Sustentei ele, a casa e o curso dele da faculdade quando as coisas melhoraram. Banquei todo o curso de psicologia. Logo ele se formou, começou a atender e eu sendo a secretária fazia toda a propaganda. Atraia mais clientes até ele virar um psicólogo super requisitado e cheio de clientes, ganhando muito bem. E eu ainda trabalhava fora, ou seja, eu trabalhava mais de 20 horas por dia. E resolvi que era minha vez de me formar e estudar. E ele segurar as pontas. Minha filhada nesse meio tempo, com 10 anos, veio morar com a gente. Pois a mãe dela, minha ex-melhor amiga, estava virando alcoólatra. E a menina ficava o dia todo jogada na rua sem banho e sem se alimentar. Acompanhei ela desde o nascimento e eu assisti o parto. Então, por volta dos 10 anos, trouxe ela para morar conosco. Foi uma alegria. Ela, uma criança carinhosa, boazinha, nos divertimos, desenhávamos, pintávamos. Fazia tudo o que ela gosta de comer e tentei dar todo o amor e atenção que eu não tive como filha. Para mim, ela foi uma filha. E ainda é, pois é difícil tirar isso do meu coração. Pois desde o nascimento dela, eu fui a primeira a saber da gravidez, a primeira roupa, o primeiro banho. Cuidei quando recém-nascida. Abre parênteses, estou chorando. Alguns anos depois, morando comigo, ela me dizia todos os dias que eu era a segunda mãe. Que me amava, eu estava pagando escola particular para ela, cursos. E fiz acordo onde trabalhava para me dedicar à clínica do esposo. E ter tempo de estudar e fazer minha faculdade. E ter mais tempo para ela também. Ia contratar ela como menor aprendiz quando fizesse 15 ou 16 anos. Para ter o primeiro registro em carteira. Ia ensinar tudo sobre o trabalho na clínica para futuramente ela sumir se quisesse. Sabe, tínhamos planos e sonhos. Até que em um sábado, cedinho, fui para 25 de março. Fui comprar as coisas para fazer festinha dela de aniversário. Só que eu estava com muito calor e acabei passando mal na 25. Como meu celular estava descarregado, resolvi ir embora mais cedo. Pois minha pressão estava bem baixa. Fiquei com medo de passar mal e não ter como ligar ou pedir socorro. Meu celular descarregou. Peguei o metrô e fui embora para casa mais cedo. Ainda comprei chocolate, doces e coisas que eles amavam comer. Como ainda era cedinho, pensei que ela estaria dormindo. E tinha comprado um presente que ela tanto queria e outro para o esposo. Quando cheguei em casa, meu mundo desabou. Peguei ela na cama com meu ex-esposo. Aí ela coloca um emoji de chorando muito. Abre parênteses. Usando uma lingerie minha. Essa cena não sai da minha cabeça. Vontade de morrer, só de lembrar. A traição foi tripla. Comecei a jogar as coisas neles dois. Fiquei cega. Fiz tudo por eles. E fui embora com a roupa do corpo. Larguei a casa com tudo para eles. E ela me tratando com deboche e ele com ironia. Aí descobri que minha comadre, ex-melhor amiga, sabia do caso deles. Há muito tempo. E queria que ele se separasse para ficar com a filha dela. Tudo por interesse. Fiquei na casa de família. Mas infelizmente são narcisistas. Não aguentei ficar, pois colocaram toda a culpa em mim. Que dei o presente de Deus de mão beijada para a filhada. Não aguentei as chacotas e fui parar na rua em um albergue. No albergue comecei a vender balas. Canetas, chocolate e etc. Até ter um valor para pagar um espacinho no movimento do sem-teto. Do albergue fui parar em um movimento de sem-teto. Lá fui muito bem acolhida. Mas já tinha passado fome, frio e dor. Quase tirei a minha própria vida. Aí consegui um emprego. Aluguei outro lugar e estou recomeçando a minha vida. Agora estou grávida. E quero ensinar minha filha ou filho a nunca parar a vida por causa de ninguém. Temos que ser a nossa prioridade, sabe? Então meninas, sempre se coloquem em prioridade. O seu futuro, sabe? Pois não vale a pena deixar nosso futuro na mão de uma pessoa. Ela iria fazer 14 anos quando peguei eles na cama. Denunciei ele por pedofilia. A filhada me disse para eu tomar conta da minha vida. Que ela estava com ele por livre e espontânea vontade. E que se apaixonou. Então eu lavei as minhas mãos e segui a minha vida. Tentei conversar com ela na época querendo saber a versão dela. Se ele a estava chantageando ou algo assim. E se ele tinha abusado dela quando criança. Ela disse que não era da minha conta. Que era problema dela. E para eu sumir da frente dela. Pois ele disse que não me amava mais. Mas eu estava ficando velha. E que estava comigo por dó. E era apaixonado por ela. Ouvi isso da boca dela. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas para Beatriz. E ela respondeu. Por que eu não quebrei a cara dos dois e os coloquei para fora? Perguntaram para ela. Ela respondeu. Eu já estava passando mal quando cheguei em casa. E peguei os dois no flagra. Comecei a tacar as coisas neles. Tentei partir para a agressão física. Porém uma pessoa passando mal. Contra duas pessoas fica difícil. Mandei eles embora na hora. Meu ex disse que não ia sair. Que a casa era dele. E que de lá ele não saía. Fiz de tudo para tentar expulsar os dois. E não consegui. Pensei em fazer besteira. Não arrumei a casa direito. Por ter trabalhado demais. Aí chegou uma hora que eles começaram a me negar comida. Esconder as comidas. Desligar o disjuntor do chuveiro. Quando eu estava no banho. Ficava mandando eu desligar o celular. Como se eu fosse criança. Ligando para todo mundo da família. Para contar que eu era chifruda. E outros abusos. Que só quem tem família narcisista. Vai entender. Até que chegou a hora que eu não aguentei. Eu já não tinha nada mesmo. Já ia usar o banheiro. Iam atrás de mim. Medir a quantidade de papel higiênico. Que eu estava gastando. E sempre dando razão para o ex. Pois ele me largou. Porque a filiada tinha mais coco. Era mais bonita. O cabelo era liso. E sempre me pondo para baixo. E fora que me acordavam gritando. Todos os dias. Uma hora eu vi que ia surtar. Pois já não bastava a dor. Que eu estava sentindo pela tripla traição. Ainda ter que aguentar desaforo da família. Não é fácil. Eu não tinha um garfo. Peguei a cara e a coragem. E fui para o albergue. E lá fui muito bem recebida. Pelas assistentes sociais. Então eu ia para a rua. Vender brigadeiros. Trufas. Canetas. Balas. Águas. E etc. Fiz isso até conseguir ter tenda. Para ir para o movimento sem teto. Em relação ao processo. Eu entrei com um processo contra ele. A minha ex-comadre disse que eu poderia dizer que era pedofilia. Que ela mesma. A mãe da minha filhada. Ia dizer que era mentira minha. Que ela tinha um relacionamento com meu ex. E não a filha dela. E que iria conseguir um laudo. Comprovando que eu tenho problemas mentais. E que estava pondo em risco. Por não ter aceitado o término. Para ele ficar com a comadre. E ele disse que se fosse preciso. Faria isso. Ele é um psicólogo. Tá gente. Então já estava a ponto do suicídio. Resolvi deixar eles para lá. Antes disso. Tentei conversar com a menina mais uma vez. Mas ela não quer entrar no assunto. Foi grossa. E me magoou muito. No albergue. Fiz amigos que me indicaram o movimento. E assim fui indo. Até arrumar emprego. Aluguel. E esse ano irei para um cômodo próprio. O bebê é do meu ex-namorado. Mas eu deixo esse assunto para um outro poste. Então essa foi a história da Beatriz. Uma história triste. Que nos ensina muitas coisas. O principal é a gente ter amor próprio. E cuidar de nós mesmos em primeiro lugar. Eu entrei em contato com ela. Ela me autorizou a estar narrando a sua história aqui. E ela permitiu e quis que o seu nome fosse dito como Beatriz mesmo. Porque ela quer que a história dela chegue em mais pessoas possível. Para não cair na besteira que ela mesma fez com a vida dela. De se colocar em segundo lugar para uma pessoa que não estava nem aí para ela. Eu vou ficando por aqui gente. Esse foi o vídeo de hoje com essa história. Com esse relato da história da Beatriz. Se você quer contar a sua história aqui. Seja uma história de superação ou não. É só me escrever no e-mail aqui embaixo. Nós nos vemos no próximo vídeo. Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. E também de me seguir lá no Instagram. Que eu posto sempre coisa por lá. Então corre lá e me segue. E também de me seguir lá no Instagram.